Primeiramente, estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o grande ídolo do beatsoccer nacional e presidente da Federação de Beatsoccer, Júnior Negão, conversando com a gente aqui na Bradesca Esportes FM. Júnior, eu queria agradecer a sua participação, um novo desafio, você que é ídolo do beatsoccer, agora na presidência, o que você espera desse seu mandato, como é que foi para você assumir esse desafio? Bom dia, bom dia amigos da Bradesca FM, acho que o mais importante é que a minha meta é a gente fazer o esporte crescer, eu acho que a nova confederação, a nova confederação já está dando indícios, eu sou o coordenador da seleção, a seleção voltou a predar, fizemos o jogo contra o Japão, jogamos no verão, no quadrangular, o sul-americano, vamos ter um evento agora, a Copa do Brasil em maio, depois temos 10 vezes de cano da seleção, Então, eu acho que o mais importante é que nós temos investido no esporte, que anteriormente a outra confederação, junto com a empresa que foi mandado, não fazia nenhum tipo desse investimento, investimento é unicamente jogar, treinar 4, 5 dias, ir lá jogar e simplesmente o Brasil nesse ritmo, há 10 anos não ganha mais nada, mais vezes nós fizemos as Copas do Mundo do Brasil, só perde, o Brasil não consegue mais vencer, Eu acho que com essa nova estrutura nós vamos poder voltar, revelar jogadores, voltarmos aqui em campeões, e a federação do Rio e a monta de nós vamos estar no Brasil, né, porque aqui está o futebol de praia, aqui está o bitsoco, então aqui, aqui até a base, entendeu, então aqui é que nós temos que seguir, fazer o caminho, entendeu, a nossa meta maior é a futebol de federação, voltamos a jogar, ontem na praia de Copacabana, nós fizemos a seletiva entre a América e o Botafogo, quer dizer, deu um bem público, o que a gente nem imaginava, quer dizer, acabou sendo um sucesso, o que a gente tem dois jogos, sabe, domingo, que o Botafogo acabou vencendo, e nós estamos estudando isso, dentro dessa Copa do Brasil, vai jogar Vasco, Flamengo, Botafogo, quer dizer, três equipes grandes aqui do Rio de Janeiro, e a gente pode fazer um trabalho muito bom aqui no futebol do Rio de Janeiro. Agora, como começar? O que que deve ser o primeiro passo pra conseguir alavancar essa modalidade? É interessante que no início, até a sua época de jogador, era uma modalidade que tinha muito retorno, tinha vários jogos, a seleção sempre ganhava, qual o primeiro passo pra reestruturar essa modalidade? Ah, o calendáriozinho simples, quer dizer, fazendo os eventos que a gente tá acostumado a só jogar em arenas grandes, arenas, quer dizer, caras, ontem a gente montou uma arena pequena, uma coisa simples, cercada, mas muito bonita, muito organizada, e podendo jogar, não adianta a gente ficar só querendo jogar grandes jogos, grandes eventos, acabou, entendeu? A verdade é que a situação do 3 de amanhã é uma situação difícil, não adianta a gente querer buscar dinheiro onde não há, a gente tem que buscar trabalho, buscar trabalho e criatividade, viu? Eu acho que a gente tem que fazer alguns eventos lá, botar os jovens pra jogar, pra praticar, que muito só que o esporte realmente é fenomenal, porque muita gente vê, tem uma boa audiência, mas ninguém pratica, né? Se você for ver quantos adeptos pra praticar, são poucos, a gente tem que fazer isso, dizem que é dar criançada, é botar criançada pra jogar, fazemos um campeonato de espalhinha, campeonato depois do 3, do 3, do 5, e fazemos, entendeu? Nós já temos que identificar, para o meu tempo, para o meu tempo, o nosso trabalho de função agora é falar pouco e fazer mais. Agora é interessante que tivemos um evento nesse final de semana que colocou dois clubes de camisa, né? O Botafogo e o América, né? Pra jogar. Você acha que esse é o caminho, talvez trazer de volta esses clubes de camisa, alguns que têm um investimento, mas acaba sendo terceirizado? Esse vínculo com o clube acaba chamando torcida também, né, Júnior? Isso pode ajudar a modalidade, né? Não, com certeza. A gente tem que pegar Flamengo, Vasco, o Flamengo, o Vasco, a América, quando a gente joga, o Fluminense, às vezes, participa, às vezes, não, mas esses quatro são times terríveis que estão jogando. E fora os clubes da praia, como São Clamente, o Central de Niterói, o Barnabá, tem vários, quer dizer, então nós temos bastante equipe, então a gente não joga, a gente, o grande problema que toda a gente está falando, só que eles só jogaram quando tinha uma arena montada, uma arena custa mais de 300 mil, entendeu? Tinha muitos patrocinadores, então não tem mais, não tinha que a gente, sabe, se no dia criasse a ilusão. A gente pensa agora, simplesmente é pegar, vamos começarmos lá, trabalharmos, fazemos um jogo, até começamos pra jogar, fazer o Flamengo jogar, essa Copa do Brasil vai ser fundamental, vai ser lá em São Luís no dia 7 de maio, dia 11, quer dizer, vamos jogar, oito equipes do Brasil todo, começando o circuito de quatro etapas, então tudo isso é uma coisa que a outra confederação que ninguém faz, ninguém faz, entendeu? Então a gente vai fazer, a gente tem que procurar fazer, a gente tem que procurar em cima com o Bitsock, então eu estou muito ansioso que a gente com o trabalho a gente possa fazer. Agora, Júnior, o que me chamou a atenção, né, você falou que teve um período de baixo investimento, né, o Bitsock tenta se reestruturar, tivemos um período que a nossa seleção ganhava tudo, e de repente parou de ganhar do nada, você com certeza deve atribuir essa falta de investimento, mas falta também um pouco de ensinar o Bitsock, aquele jogo em que se levanta a bola, se faz alguma jogada prática, porque hoje em dia a gente vê muita bola no chão, na areia é mais complicada ainda, né, Júnior? É, aquilo que eu falei, o talento, nossa, nunca vai acabar, a gente tinha um talento e a seleção ganhava muito, os jogadores da seleção tinham salários, a gente tinha muita facilidade que hoje realmente não tem, entendeu? Então hoje se joga pouco, cara, se treina pouco, então o treino é tudo, se você não treinava, se você não for profissional, o nosso time era muito espetacular, era muito espetacular, mas nós era muito profissional, nós treinamos muito, e os outros times realmente eram muito fracos, então tudo isso fazia o nosso time ser um time imbatível, hoje, quer dizer, nós não temos um time tão imbatível, nós não treinamos e os outros times melhoraram, então tudo isso fez o Brasil não ganhar, nós temos que voltar a pensar nisso, voltávamos a treinarmos, também esse meu talento, treinar, trabalhar e poder fazer as coisas. Agora, como é que você vê essa questão do calendário do ano todo? Você falou sobre a questão de que seria interessante ter um calendário, mas você vê a possibilidade, de repente, de se criar um campeonato brasileiro, com esses clubes, com os clubes da areia também, se criar um campeonato que se estenda, não fique só em um pequeno período, você consegue vislumbrar isso, Júnior? Já tem quatro etapas confirmadas no circuito, a primeira etapa agora é em maio, em São Luís, aí, por causa da Olimpíada, se pararia, vai voltar no segundo semestre, vamos fazer mais três etapas confirmadas, uma no Rio de Janeiro, uma em Vitória, e eu tenho esse tipo, então, pelo menos quatro etapas nós já temos para esse ano. Então, vamos dar um ponto tempo inicial, para que no próximo ano a gente possa ter seis, oito, entendeu? Outras etapas, mas acho que o Pula Nancal, a porta de entrada, a gente já deu, o ponto tempo inicial, nós já demos. Agora, Júnior, você como um cara vitorioso, que jogou muita bola na areia, você sente saudade da época que você jogava? Era você em quadra, decidindo? Você sente saudade desse momento de liderança? E se você vislumbra, algum atleta pode fazer isso para você hoje em dia? De repente, alguém que você olha assim, esse cara pode ser como eu fui? Ah, vou ser sincero, eu joguei muito, eu joguei durante oito anos, eu joguei uma época, eu joguei passando todos os jogos, eu ganhei nove mundiais, três Copas do Mundo, acho que ninguém que eu fudei isso, foi o único capitão levantar três, em evento círculo, três vezes a passe, eu não tenho do que reformar, eu como jogador, fico muito feliz, alegre, entendeu? Então, acho que tem outros que tem que jogar também, agora é a vez de outros, e acho que tem, a gente não só sabe disso, acho que tem o Xavier, com certeza, tem o maior jogador, tem o Mauricinho, o Datinho, tem o Rodrigo, o Catarino, são jogadores que realmente estão se firmando, que tem um trabalho que está sendo feito, que principalmente começou ali um trabalho com o Pedro Vasco, acho que o Vasco revelou muitos jogadores, tem um trabalho mais que ficar por lá, só que esse trabalho demora, não adiantava, porque nunca ia ter sido feito nada, a verdade é, então, quando o Brasil começou a perder, ninguém tentava fazendo nada, a gente achava que os mesmos jogadores iam ficar na vida toda, iam jogar Benjamin, Gilinho Negão, Buru, Jorginho, Neném, Bueno, o Silvio, mas o tempo passa para todo mundo, o tempo passou, entendeu, agora é o dia dele, eu acho que hoje o Bruno Xavier, que eu falei, o melhor do mundo, ele realmente está muito bem, ele tem tudo para, cara, com certeza, pegar um pouquinho do que eu tenho desenvolvido, do que eu desfrutei, peguei, ele pode pegar também. Agora, Júnior, sei que seu tempo é corrido, mas duas perguntinhas apenas para a gente finalizar aqui o nosso papo, um bom papo falando de beat soccer, o brasileiro adora o show do beat soccer, adora as jogadas plásticas, os gols de bicicleta, agora, falando, você citou o Bruno Xavier, Bruno Xavier recentemente jogou no Barcelona, no Mundialito que tivemos aqui, tivemos a presença de alguns clubes de fora, lá fora, se leva mais a sério o beat soccer do que aqui, tem campeonatos regulares, você tem essa informação, você sabe dizer, se lá fora, é mais ou menos o que acontece no futebol de campo, os caras também levam mais a sério do que se leva o beat soccer aqui no país? Com certeza, porque lá fora o que acontece lá fora, tem o circuito russo que é muito forte, tem o frio, porque eles jogam no todo, eles jogam em dó no frio, tem um circuito, tem muita equipe, quer dizer, todos os principais jogadores do Brasil vão jogar na Rússia, hoje tem o campeonato do Irã, não sei se, tem cinco jogadores brasileiros para lá, quer dizer, a Europa toda tem, toda a gente joga, quer dizer, agora no geral do que, a gente tem quatro, três vezes no geral do que, o que, o fato até, a pressão toda, vão se jogar, muitos jogadores vão para lá, então, falta nós, a gente não joga, a gente tem que criar o mecanismo de jogar, porque lá já joga, lá eles competem onde for, a gente não compete, se você não criar um clima de competição de jogadores, o jogador vai se sentir para aquela coisa, vai perder, porque o jogador não é acostumado mais a jogar, mas antigamente, eu joguei pela seleção 390 jogos, ao longo desses dias, três anos para jogar na seleção, né, ou um jogador por ano, faz uns 10 jogos pela seleção, faz uns 30, 40, você está entendendo, então, é difícil, você não jogar, não aprender bem, não adianta, é alguém ensinar, ensinar é jogar, é prático, não adianta você ficar dentro da sala de aula, se você, mas o cara te ensina, se você não praticar, quanto você vai ser médico sem praticar, adianta, entendeu, o jogador pode jogar, se ele não jogar, ele não vai aprender, ele vai ficar sempre, na, na, vai ser na mesma, eu acho que, mais ou menos, é para o Brasil, tem que ter um sistema de jogos, tem o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, e fazemos circuito nacional, e, aqui, o inverno do Brasil, o Rio não tem inverno, na Odessa não tem inverno, a gente pode jogar o ano todo, como é que na Rússia, que tem inverno, lá é menos, cinco, menos, porra, menos 10, eles jogam, e aqui, que o inverno nosso aqui é 20 graus, 20 graus é o verão, tem uma terra, tem uma terra, tem 20 graus, a gente tem que tomar vergonha na cara, e trabalharmos. Agora, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, o que aconteceu com essa seleção da Rússia, para ser hoje a potência que é, e outra pergunta, que talvez seja, a grande questão, dos torcedores, que eles olham assim, por exemplo, quando um Barcelona, vem aqui, um River, um Boca, esses times, existem mesmo, não é catacato, os caras, tem um vínculo com o clube, eu queria que você elucidasse essas questões para a gente. Olha, o único lugar que tem vínculo, é na Rússia, a Rússia tem contrato, o Bruxia, ele foi prestado, tem a ideia do Cristal, o time dele russo, para jogar no Barcelona, e o Cristal, não jogou o Midianismo, mas o Vasco é um time, que há o Flamengo, alguns, aqui no Brasil, é mais fácil que o TNP, e quem for, não, novamente o time tem, todos têm contrato, mas para ter esse mundo ali, o que que acontece? Os clubes de montão tímicos, o melhor jogador, eles vêm jogar. Entendi, agora com relação aos russos, que eles evoluíram muito, a gente que ensinou eles, e a gente ficou para trás, ou o que que aconteceu nesse meio tempo, para a Rússia, que nem no campo tem tanta repercussão, tem tanta repercussão, na praia, que eles nem tem praia? É uma grande verdade, que eles tiveram um campeonato muito forte, em 2010, quando eu tinha parado na noite, na minha idade, eu fiquei três meses na rua, já fazendo alguns cursos apeladores, com jogadores, e aí, eles dali, eu vi que eles iam crescendo, ali eu fiquei surpreso, como, eles não tem assim, o grande craque como nós temos, se você tá na ligada, qual jogador russo pode jogar na Sessão Brasileira? Difícil, vai jogar, vai ficar ali no grupo, aí não vai ser assim, titular, muito difícil, mas eles todos, tem acontecido na área da seleção, porque eles têm um profissionalismo, que a gente prende o ano todo, que a gente tem um campeonato, que eles jogam o ano todo, então tudo isso pode ser lido, entendeu? Então o brasileiro joga o meio espada, pode, tá, o profissional, o ano todo, então o russo, ele é hoje, ele é muito mais organizado que o Brasil, então nós tínhamos que, procurar voltar, similar, como era, entre mim, o tempo de jogador, nós treinávamos o ano todo, praticamente nós jogávamos o ano todo, o seleção jogava o ano todo, então, que era muito interessante, quando a seleção, ele apelou pra jogar, jogávamos aqui na, no geral nós jogávamos aqui, quando tinha uma cama do mundo, é difícil, mas eu era acostumado, precisava contar com o que nós temos hoje, é mais ou menos, pegar esses russos de organização, eles são muito organizados, quer dizer, os jogadores hoje ganham bem lá, certo, eles hoje fazem muito erro, os cinco jogadores fazem um bom contrato lá, não, quer dizer, vou voltar, fazendo isso, nós tínhamos aqui um bom contrato, ninguém ficou rico, mas jogador gava bem, conseguia filetê, tinha dois salários, prêmios, então tudo isso, fazer ao fim do ano, fazer um bom dinheiro, então a gente tem que voltar, voltar a fazer, seguir essa organização russa, porque o jogador russo, perigamente, não tem como ele, comparar com o brasileiro, porque se não, ele tem mais de 30 brasileiros, jogando no campeonato russo, né, ele tem mais do que tem, nós, mas a gente tem que pegar, essa organização dele, que é muito boa, a nossa é inferior, a gente tem que fugir disso, e a gente procurar, pelo menos, ficar similar a essa organização dele. Tá certo, o Júnior Negão, nosso entrevistado aqui na Bradesca Esportes FM, grande craque na areia, agora na presidência do Bitsoc, da presidência da modalidade, queria agradecer a sua participação, foi um prazer bater um papo contigo. Valeu, obrigado, o Brasil foi que eu ia se eu pudesse caminhar, né, criando qualquer coisa de trabalho, só falar conosco, valeu, um abraço, bom dia a todos. e aí, e aí, Obrigado.